Você se sente amado? Como é bom sentir esse abraço, esse carinho, a bênção de saber que o nosso Deus é o nosso grande herói, em uma vida que somos protagonistas, mas temos ele como nosso super-herói. Como é bom saber que somos amados, que somos cuidados e abençoados por esse Deus maravilhoso. Nós temos alguns comentários muito interessantes aqui no nosso subadicional, que não podem ser desperdiçados. Um deles diz assim, Penso que havia um sermão de evangelho, daquelas duas palavras divinas, à medida em que elas atravessavam as densas partes da mata e alcançavam os ouvidos dos fugitivos. Onde você está, homem e mulher? Se o Deus, ele não está disposto a perder você, ele saiu para buscá-lo, assim como logo pretende vir na pessoa de seu filho, não apenas para buscar, mas também para salvar o que agora está perdido. Que texto maravilhoso, né? Nós enxergamos um Deus que não é despreocupado com a humanidade, mas é preocupado em cuidar de mim e de você. Hoje o resumo é breve, porque a lição nos trouxe muitas reflexões. Nós lembramos de um Deus que é criador e tudo o que faz é bom? Lembramos de um Deus que é especialista em mostrar para nós aquilo que é bom e aquilo que não é bom? Assim como também enxergamos os tropeços que a humanidade cometeu, não apenas no ato de comer um fruto, mas de frutificar em seu pensamento a ideia de que poderiam viver sem Deus. Hoje, em nosso mundo, somos muitas vezes levados a tentar entender que podemos viver sem o nosso Deus. Mas lembre-se, ele é caule, nós somos folha, nós estamos intimamente ligados a ele. É ele quem nos dá vida, ele quem é a nossa força, é ele quem é o nosso herói. Se você crê que esse Deus não apenas morreu por você, mas também ressuscitou, está vivo e vai voltar para te buscar, eu quero convidar você mais uma vez a orar. Comente aí embaixo, nos comentários, se você gostou da lição dessa semana, se foi prazeroso estudar sobre o amor dele e sobre o seu plano de salvação, porque eu tenho certeza que as próximas 12 lições também serão maravilhosas. Vamos orar hoje por nossas famílias? Vamos orar porque hoje celebramos e nos lembramos do sacrifício de Cristo morrendo na cruz por nós. Lembrando que ele deu a vida por suas ovelhas, descansou no sétimo dia e depois ressuscitou para que pudesse então prometer que vai voltar. Ele preparou um lugar pra nós e ele está vindo e nós vamos aguardar o nosso rei de glória. Oramos então. Obrigado, Senhor, pelo estudo maravilhoso que tivemos. Obrigado porque a tua palavra nos ensina muitas coisas valiosas e porque nós podemos deixar de lado a vergonha e correr atrás de ti, do teu precioso abraço, pra sentir de volta o que é ser amado e o que é ser cuidado. O Senhor Deus não esqueceu do seu povo. O Senhor olha pra nós e espera cada um de seus filhos tomar a preciosa decisão de te escolher como Senhor e Salvador. E hoje nós não queremos que seja diferente. Queremos que no dia de hoje estejamos ainda mais preparados para refletir sobre o que o Senhor fez por nós, entregando nós e também nossa casa para que possamos te servir por completo. Em nome de Jesus. Amém.